Um canchinho violão Este amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Pra janeirar ver seu corpo vai Do redentor que me ama Quero a vida sempre assim Com você perto de minha fé O apagar da velha chama E eu quem era triste Tais crente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci Por que felicidade me ama O apagar da velha chama Homem-O 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 Vem Homem-O Eco Homem-O Música 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 Música